Olá, meus amores! Olha o Tio Júnior aqui de volta. Estamos aqui, né? Estava morrendo de saudade, que demora de chegar o dia da nossa aula, né? Mas que bom que estamos aqui. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais uma aula de ciências. E hoje é dia de aprendermos um pouco mais sobre a ciência, tudo que envolve o nosso planeta Terra, tudo que envolve a nossa sobrevivência, tudo que envolve nós seres humanos e outros seres vivos e outras coisas que existem aí no nosso planeta e em todo o universo, né? Então, já deixa tudo preparado aí, em cima da mesinha de vocês, onde vocês estejam estudando, tá? Pegue a lápis, pegue a borracha, caso vocês também queiram fazer alguma observação, certo? Para que a gente tenha uma aula com muito, muito, muito sucesso, ok? Podemos iniciar. Então, ó, na nossa aula de hoje, né? A gente vai dar continuidade do que a gente já vem estudando nas nossas aulas anteriores, né? A gente já viu um pouquinho sobre o movimento de rotação da Terra, né? Que é aquele movimento que dá, né? Os nossos momentos de dia e de noite, né? Quando o Sol bate diretamente do nosso lado que estamos, do nosso Brasil, nós estamos de dia, né? O lado que o Sol não está batendo naquele momento, não está iluminando, é noite, né? Já vimos essa questão. Já vimos também sobre o movimento de translação, né? Que é o movimento que a Terra dá em volta do Sol durante 365 dias, seis horas, né? E aí, durante a cada quatro em quatro anos, nós temos o ano bissexto, que é aquele ano que tem 366 dias, que é acrescentado no mês de fevereiro, né? Que o mês de fevereiro fica com 29 dias e não com 28, né? Já vimos também um pouquinho sobre esse assunto, né? Já vimos também sobre o movimento da Lua, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as estações do ano. Vocês conhecem as estações do ano, criança? Nós temos aí, né? As estações do ano. Olha só. As fotos aí que estão, né? apresentando para vocês, mostram o mesmo ambiente em diferentes épocas do ano. Ó, aí está a mesma árvore, o mesmo ambiente. Porém, essa árvore aí, em cada uma dessas fotos, ela está em épocas diferentes do ano. Então, nós temos que aí desvendar, né? Que época é essa? Aqui está na imagem 1, né? Mais de 2, 3, 4. Que estação do ano é essa? Vocês conhecem as estações do ano? Será? Ó, vamos lá. A inclinação, né? Ó, algumas características dos ambientes, tá? Vou explicar só aqui uma coisa rápida. Como a temperatura, a quantidade de chuvas e a vegetação, pode variar durante o ano, né? Então, percebam que há épocas do ano que está mais chuva, né? Como é a época que nós estamos agora, passando, né? Quase todo dia está chovendo, um momento do dia ou outro está sempre chovendo. Há momentos do ano que não tem chuva, somente seca, seca, né? Rios secando, animais passando sede, né? Também é outra época do ano. Existem épocas do ano que as árvores, né? As plantas estão super coloridas, com várias flores. E também tem épocas do ano que, né? As plantas estão dando frutos. Então, tudo isso faz parte das estações do ano. Que são, né? Que a gente vai ver um pouquinho daqui, já já, quais são essas estações do ano. Que é primavera, verão, outono e inverno, né? São essas aí as estações do ano que temos, tá? No decorrer de todo um ano, né? Que são distribuídos durante os 365 dias. Então, a inclinação do eixo de rotação da Terra e seu movimento de translação fazem com que a luz solar atinja os hemisférios da Terra com diferentes intensidades, né? Então, ó, aqui nós temos o Sol, né? E nós temos aqui, ó, a dividição com a linha do Equador, né? Nós temos aqui também a linha. Então, o Sol, ele atinge, né? Essas partes do planeta em diferentes posições durante o ano inteiro, né? Com diferentes intensidades. Por isso que acontecem as estações do ano. Então, se nós estamos aqui no Brasil e uma certa parte do ano o Sol está intensificando ali a nossa parte, né? O Sol está diretamente a nós com mais intensidade. Então, certamente, se é Sol, Sol, né? Intensificando o nosso país, né? Em uma certa época do ano. Então, se é Sol o tempo todo, que estação do ano é essa, gente? Verão. Né? E se o Sol não está intensificando de maneira nenhuma ali o nosso planeta durante aquela época, então vai ser o quê? Inverno, né? Que vai ser momentos que vão ter mais chuvas. Certo? Então, só para eu terminar de ler aqui. Então, essa variação, né? De incidência de luz solar interfere em diversas características dos ambientes. Resultando nas estações do ano, que é primavera, verão, outono e inverno. Vamos ver aí esse esqueminha. Então, nós temos aí a representação da ocorrência das estações do ano na Terra, tá? No planeta todo. Então, nós temos aqui o movimento de rotação, né? E o movimento de translação. Translação é esse movimento. Rotação é esse movimento, né? Que a Terra dá em torno de si mesmo. Então, de 20 a 21 de março, tá, crianças? De 20 a 21 de março, nós temos aí, ó, o hemisfério norte, início da primavera, tá, crianças? E o hemisfério sul, início do outono. Olha só. Então, vejam em que parte o Sol está intensificando mais. Tá? Ó, nós temos aqui. Então, nós estamos nesse, né? Ó. Então, no mês de março, né? O hemisfério norte está aí a primavera e o hemisfério sul está o outono. A luz solar atinge os dois hemisférios com praticamente a mesma intensidade. Então, por isso que é primavera e outono, né? Que é praticamente uma estação do ano que são parecidas. Certo? Vamos agora para aqui. Aqui, nós estamos aí de 20 a 21 de julho, né? No hemisfério norte é o início do verão e o hemisfério sul é o início do inverno. A incidência de luz solar é menos intensa no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Tá? Então, ó. E aqui nós temos de 22 a 23 de setembro o hemisfério norte, início do outono e o hemisfério sul, início da primavera. Aqui nós temos de 23 de setembro o hemisfério norte, início do inverno e o hemisfério sul é a primavera. Então, desse mesmo jeito aí, né? A luz solar está intensificando os dois quase da mesma, eles estão praticamente tendo a mesma intensidade. Então, quando eu estou aqui e aqui, então sempre vai ser outono ou primavera, outono e outono ou primavera. Mas quando se trata daqui, a parte do sol está intensificando mais um lado do que o outro. Então, o lado que está sendo mais intensificado pelo sol vai ser o verão e o lado que está menos intensificado vai ser o inverno. Tá? Mas se estiver intensificando praticamente da mesma intensidade, aí sim já é primavera ou outono. As estações do ano não apresentam as mesmas características em todas as regiões brasileiras. Por exemplo, nas regiões norte e nordeste, é possível perceber uma época de chuvas e uma época de seca. Aqui, por exemplo, na nossa região nordeste. Quando nós estamos no inverno, estamos no verão. É difícil termos certinho as outras características das outras estações do ano. É difícil a gente perceber quando estamos na primavera, quando estamos no outono. Porque praticamente sempre vai ser ou chuva ou sol. Ou vai ser uma época de muita chuva ou de seca. Então, já nas regiões sul e sudeste, é possível diferenciar as quatro estações do ano. Então, nas regiões sul e sudeste, já conseguem, eles conseguem vivenciar cada uma das estações, né? Tudo certinho. Ó, nós temos aí, ó, as estações do ano, né? Aqui no nosso país, no Brasil. Olha só. Nós temos aqui, dividição. Então, o sol, ele não está intensificando tanto o nosso país, o nosso país não está aqui. Então, quando estamos aí, nessa posição, né? O sol não está tanto intensificando, então nós estamos no inverno, tá? A mesma coisa aqui, não está tão intensificando, então o outono. Já aqui, ó, o sol já está intensificando total. Então, nós estamos aí no verão. E aqui, né? O sol também já intensifica um pouco também, que é a primavera. Tá? Então, nós temos também, quando a gente chega no verão, que é 22 de dezembro, ó. Verão, 22 de dezembro. Primavera, 23 de setembro, tá? O início. 22 de junho, né? O mês que a gente está agora, iniciamos o inverno, dia 22 de junho. Tá? E 21 de março, outono. Então, quando a gente chega no verão, que é a partir de 22 de dezembro, inicia-se aí o horário de verão. Vocês já ouviram falar no horário de verão? Para que serve esse horário de verão? Ó, o horário de verão, ele ocorre em algumas regiões do país, onde o dia é mais longo, né? O dia, ele é mais longo quando estamos no verão. Assim, nesses locais, o relógio é adiantado uma hora, para aproveitar mais a luz do sol e economizar energia elétrica. Olha só, tá vendo? Pelo dia ser mais longo, então vamos aproveitar mais a luz solar. Vamos trabalhar mais cedo, né? Porque o sol já nasceu mais cedo, para termos aí a economização da energia elétrica. Veja que é importante, tá? Então, nós temos aí, ó, no verão, né? Na nossa região aqui, no verão, qual é a imagem aí que está representando o verão? A imagem número 1, né? O verão, então no verão a gente vai para a praia, né? Ou aproveitar o solzão, o calor, não é isso? A imagem número 2 está representando qual estação do ano? O outono, né? O outono que é uma estação que a gente planta, né? É uma estação do ano que a gente vê muitas frutas, né? As plantas estão alinhando os seus frutos. Olha só, no 3 aqui, qual é a estação do ano? Frio, né? Então, inverno. E a quarta estação do ano, aqui nós temos a quarta imagem, que é a primavera, né? A primavera que é onde a gente vê as flores, né? Os jardins todos bonitos e enfeitados. Tá, crianças? Então, muito obrigado pela sua participação de hoje. Foi só para vocês entenderem um pouco como funcionam as quatro estações do ano. Nós temos a primavera, verão, outono e inverno, né? E como a gente consegue diferenciar uma da outra, tá? E as datas que cada uma se inicia, né? Que foi mostrada aí no slide anterior, ok? Então, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá? Estudem direitinho. Tchau. Tchau.